Então, gente, eu tava gravando o começo dessa partida, eu vou tentar meio que juntar com uma edição, mas eu parei de gravar, acho que foi por causa da falta de armazenamento. E sério, tô muito brava, que meio que batiu o recorde de kills. Agora tem aquela coisa nova da tempestade e da dano nas coisas, doido. Será que é a... Não, 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 é brincadeira. O quê? Posso acertar o máximo? 16. Ok? Ok. 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 Roubaram o meu kill, não ia até desistar. Ok. 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 Não! Mentira gente, então gente, eu fiquei segura, matei 16, 16, que isso é tipo muita coisa mesmo, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo vai ficando por aqui, e falou galerinha!